Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Tama Dora e está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês um tour pelo meu quarto atualizado Pois é, tem muita coisa aqui diferente do último tour que eu fiz que vai estar aqui na descrição pra vocês lá ver as mudanças deste quarto, entendeu? Inclusive eu quero reformar ele novamente este ano Quem não viu o vídeo da reforma aqui no ano passado, vai lá ver viu gente, porque afins Vou mostrar pra vocês como está e também teve a mudança do meu novo guarda-roupa e do guarda-roupinha que está ali atrás Que eu falei no vídeo que o guarda-roupa chegou, que eu ia mostrar pra vocês Então eu vim mostrar pra vocês o meu quarto, entendeu? Só vim mostrar porque ele está arrumado e afins Bom, eu também fiz essa maquiagem aqui que eu estou nesse vídeo, tá vendo quanto bonita eu estou nesse vídeo, gente? Eu fiz um vídeo também me arrumando pra este vídeo, pra gravar este vídeo Então o link também vai estar aqui na descrição, vai ter um monte de link pra vocês verem Então vão assistir viu? E é isso gente, que eu vou fazer no vídeo de hoje, eu vou fazer um tour pelo meu quarto Espero que vocês gostem, então agora, partiu! Olá! Olá! Vou começar pela minha porta, né galera? Bom, minha porta continua a mesma coisa, né? Tem aqui os meus desenhos, esses são os desenhos antigos Tem ainda aqui meu quadrinho E aqui tem mais desenhos e aqui tem um negócio de colocar coisa, tá vendo? Um ganchinho de colocar coisa Deste lado tem o meu desenho na parede, né? Que vocês já viram Esse banco está aqui de aleatório, que era pra ele estar na minha penteadeira Mas enfim, o tripé está aí em cima dele Porque, porque sim, gente, não tinha onde pôr, então eu pus ele aqui Tá bom, agora vamos para o outro lado, que é o meu guarda-roupa Ó, aqui em cima não tem nada nas paredes Bom, o meu guarda-roupa é assim, ó Tá, gente? Aqui, ó, tem o meu love, que ele acende Que ele é a pilha, só que ele está sem pilha agora Ali tem a caixinha da minha chapinha, é bem aleatória, então ignorem Vou mostrar aqui nessas gavetas Aqui tem roupa íntima, aqui e aqui tem meia, gente Meia, dinheiro, entendeu? Cinto, enfim, coisas aleatórias Aqui, né, ali em cima tem cabelo Aqui tem roupas que eu mais gosto, né, que eu mais uso Patins, tênis, entendeu? Tem tênis, essas coisas Tem mais tênis, porque o que eu mais uso é tênis Aqui em cima tem roupas de frio, que eu não vou usar por agora Eu falei tudo isso no vídeo que o guarda-roupa chegou Então, se você não viu, vai lá ver Aqui tem meu espelho, maravilhoso E aqui dentro tem bagunças Bom, aqui em cima tem coisas de papelaria, né Que eu uso mais, que era pra estar ali, né Inclusive, ignora aquele copo, que era pra estar aqui Só que ali não tem onde pôr, então deixa aqui Tem fita, giz de cera, post-it Tem isso daqui, que é de enfeite Aqui tem tinta Aqui tem coisa pra cuidar da pele Tem uma pilha que é aleatória Que é do controle Aqui tem um espelho Aqui tem pente Tem um creme, que eu vou levar lá pro banheiro Que tava aqui porque eu me arrumei, né Como vocês viram, eu tô linda neste vídeo Aqui tem produto de limpeza Isso daqui é de tinta Que é pra mim, quando eu for pintar É um lugar que vocês já vão ver Aqui tem desenho, que a fita tá caindo, sabe Eu tenho que passar a fita de novo Aqui tem coisa aleatória Aqui tem uma luz, gente Que eu ganhei da amiga da minha mãe Que ela é muito bonitinha Aqui tem minha coleção de orquinhos, né Meninas, tudo bom Deste lado de cá Tem roupas, né Comuns Aqui tem mais roupa Aqui são roupas de frio Aqui são roupas da escola Aqui tem Entra que é blusa do meu pai, enfim Aqui tem blusa, blusa, blusa Todo tipo de blusa Aqui tem short, short E ali tem É, coisas É, roupas aleatórias E afins Mas tá tudo dobrado, viu, gente Então esse aqui é o meu guarda-roupa Aqui tem meu armarinho, tá, gente Aqui tem um colchão, gente Tipo, porque meu pai tá dormindo aqui no meu quarto Porque a gente tá isolado um dos outros Enfim, prefiro não comentar Mas tá tudo bem, tá, gente Tá aqui o colchão do meu pai, né Que o trem tá caindo Eu vou tirar ele pra mostrar o guarda-roupinha Que está atrás dele Inclusive, se você não viu a sada Deixa os guarda-roupas aqui Vai estar aqui na descrição pra vocês lá ver, viu, gente Inclusive, esse guarda-roupa aqui Esse guarda-roupinha que eu vou mostrar pra vocês Foi feito com meu guarda-roupa antigo, gente Que ele tava tudo caindo aos pedaços Foi feito com ele antigo E sério, tudo a gente reaproveita aqui, entendeu Bom, ele é assim A cor não é muito diferente do novo, tá, gente E aqui a gente guarda o quê? Bagunça, né, galeras Porque aqui não pode colocar bagunça Porque ele é novo Então a gente joga aqui Ali tem bolsas, tá, gente Bolsas e afins Cobertas Aqui tem coisa de vídeo Ali tem uma maleta Que tem coisa de pintar Coisa de eu pintar o cabelo Fronha jogada aqui É o álcool em gel Inclusive, usem álcool em gel, entendeu Com o vídeo aí, né, galera E ali tem mais ursinhos, tá Ursinhos meus E é isso que tem aqui São mais coisas Que não tem onde pôr Como eu disse lá no vídeo Que eu ia colocar aqui as coisas Que não tem onde pôr Então esse armário é mais pra guardar Coisas aleatórias Agora, deste lado Eu tenho minha penteadeira, tá, gente Olha só como ela é Inclusive, eu tenho que repintar Essa cor branca Ela era marrom Aí pintou de rosa Como dá pra ver aqui, né Tá descascando E pintou de branco Eu tenho que repassar O branco de novo Então curta esse vídeo, por favor Pra mim ter o dinheiro, entendeu Pra retocar isso aqui Porque, ó Tá difícil, viu, galera Aqui tem minha luzinha Que eu ganhei, né, ó Que ele acende Deixa eu acender pra vocês a luzinha Tá fraquinho, ó Ó, dá pra ver mais ou menos Tá vendo a luzinha Tá bem fraquinho É, tem que trocar a pilha Mas aqui tem essa luzinha Que é muito bonitinha Que eu ganhei na minha tátua, entendeu Ah, e aqui tem a luzinha, né Minha luzinha Que eu uso de croma Aqui em alguns vídeos É, que eu uso nos vídeos da série, gente Tá bom Se você não tá assistindo a série O acampamento de verão Aqui que em breve está de volta Porque tá meio complicado Que tamo todo mundo isolado, entendeu Mas, enfim Depois em breve ela está de volta Aqui tem esse negocinho Que é um enfeitezinho Que dá pra colocar brinco Tá vendo os buraquinhos? Dá pra colocar brinco Aqui tem o controle da minha televisão Um quadrinho Pincéis de maquiagem Outro quadrinho E é assim Aqui tem meu fone também, tá, gente? Meu fone É basicamente isso aqui em cima Aqui tem um banco Não deveria estar aqui Mas tem um banco aqui Nessas gavetas aqui Sim, gente Eu não vou falar que tem bagunça Porque aqui tem coisas de Aqui tem brincos Tá organizado Barra bagunçado Aqui tem secador Tem babyliss Enfim, tem um monte de coisa aqui E aqui tem Coisa de amarrar cabelo Prisilinha Chave do meu quarto Enfim Aqui tem coisas pra nos Emperictar, entendeu? Pra deixar a gente mais bonita Aqui tem capinhas E produtos de higiene Algumas bagunças E nessas gavetas Ficaram maquiagem, gente Parece que elas estão sujas Mas não Elas não estão sujas Elas estão É... Como que eu posso falar? Estão desbotando E parece que estão sujas, gente Mas não estão sujas Porque eu limpei isso hoje Aqui tem pó Aqui tem algodão Pra limpar a maquiagem Rímel Batões Aqui são esponjas Bases Que estão acabando, inclusive Tenho duas Não estão acabando Mas eu tenho duas aqui ainda Aqui tem batões Aqui tem um monte de coisa Tem lip tint Tem corretivo Alineador E também tem iluminador Aqui são colos de cílios Apontador de lápis Que a gente passa E aqui tem glitter Então é isso que tem aqui E aqui embaixo tem paleta Sabe? Paleta de olho Tem blush Tem contorno Que quebrou, inclusive Tem grite também Tem um monte de coisa Então essa foi minha penteadeira Aqui no chão tem meu tapete azul Que ele é enorme E assim é minha parede Tá, gente? Toda bonita Vocês já conhecem ela Deste lado de cá Tem minha cama Que está arrumada Cheia de travesseiro aqui Entendeu? Porque eu gosto de travesseiros Enfim Cama, né? Aí aqui tem este baú Que inclusive ali Não está sujo É o reflexo Do meu espelho Peraí que desfocou, né? Menina, tudo bom? Bom, aqui tem O meu baú Que está torto Aí aqui tem Minha janela Que eu troquei Minha costina E afins Tega essa costina azul Aqui tem um espelho O meu espelho novo Aí aqui fica a janela Com essa vista aqui Vista para a casa dos outros Porque Aí aqui tem Minha parede Entendeu? Aqui tem minha parede Que está em desenvolvimento ainda Mas está aqui Que eu estou fazendo ela ainda Comenta aqui O que vocês acharam Gostaram? O que eu posso fazer aqui também? Comenta aqui nos comentários Bom, para cá agora Tem um copo ali Deixa eu retirar Finge que não estava aqui Bom, para este lado de cá Tem aqui primeiramente O meu ventilador Que está neste banquinho aqui Copo vocês não existe Aqui tem meus quadrinhos Que inclusive aqui está torto Mas tem Esse, esse, esse Tem o meu desenho aqui Da princesa Jujuba E da Marceliane Inclusive tipo Aqui tem meu LED Que não funciona Mas enfim Está aí só para fingir que tem Aqui tem meu desenho Né? Do Cartoon Network Outro espelho Porque o que mais tem aqui Neste quarto é espelho Aqui tem umas estrelinhas Que brilham no escuro Minha TV Oi gente Aqui tem Uma Interruptor Aqui tem mais quadros Ó Quadros E aqui Tem a minha escrevaninha Tem minha cadeira aqui Ó Minha cadeira laranja Que até hoje inclusive Eu não lavei Para tirar essa tinta Gente Vocês veem a preguiça Que eu estou Ali embaixo tem meu lixo Aqui em cima Primeiramente tem meu estojo Com lápis Né? Os lápis que eu uso Para pintar os desenhos Que são os novos Aqui também tem alguns desenhos Ó Que eu quero trocar eles Mas aqui tem esses desenhos Aqui tem régua Tesoura Borracha Aqui tem lápis Tem um pincel Que não deveria estar aqui Mas está aqui Aqui são canetas Aqui são mais lápis De pintar Aqui apontadores Aqui são todas as canetas Assim Canetinhas Aqui tem marca textos Alguém gel Aqui tem Uma Tem isso daqui Gente Que eu esqueci o nome Tem uma fita Um Isso daqui E aqui tem uma cola Aqui são Tem cadernos Poles sulfites Agenda E aqui neste canto Tem a minha tomada Livros E ali embaixo Tem livros também Neste canto aqui Neste canto aqui Não tem nada E aqui tem minha porta Novamente E esse aqui É o meu quarto Então foi isso Gente Espero que vocês tenham gostado Do meu quarto Foi isso Espero que eu consiga Esse ano mudar Novamente É ele Porque eu sempre estou mudando Gente Eu jogo Às vezes muito fácil Das coisas Mas ele está lindo Gente Ele está muito bonito Eu quero ainda terminar Este ano Porque eu estou Desde o ano passado Fazendo essa parede Não desde o ano passado Mas desde o finalzinho Do ano De dezembro Estou fazendo essa parede Estou enrolando 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 Mas eu vou fazer Quando eu terminar De fazer ela Eu mostro para vocês Novamente Ou lá no meu Instagram Que é esse aqui na tela E também está o link Aqui na descrição Do meu Instagram Ou eu mostro aqui Em algum vídeo Para vocês Em algum vlog Então foi isso Gente Espero muito que vocês tenham gostado Do meu quarto Para mim saber que você gostou Deixe seu like Neste vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Apeça em um das notificações Para estar recebendo Todos os meus vídeos E comenta aqui nos comentários O que você achou também Para mim saber novamente E é isso gente Não tem mais o que falar Beijinho no fundo do coração de todos Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau